Quando foi, teve, antes de ir pro Shark Tank, teve no, o pessoal da produção, eles chamaram dois consultores de negócios, de novos negócios, chamaram duas pessoas da produção e teve mais uma pessoa que eu não me recordo quem era. Tinha cinco pessoas que eles estavam simulando como se fossem sharks, né, pra que eu treinasse pra quando fosse pro sharks. Só que tinha uma diferença grande, que era uma simetria de informação, porque eles tinham assistido vários vídeos meus, tinham lido vários artigos meus, então eles estavam muito bem familiarizados sobre as características do Saturno, sobre um pouco da minha história, então tava muito mais fácil pra que eles tivessem proposta. Nessa simulação, o objetivo deles, principal, era conseguir uma participação maior e uma participação não só, porque eu tava oferecendo só o que fosse usado do Saturno dentro do Brasil. E nessa simulação, o objetivo deles era participar do Saturno também no exterior. Eles não estavam negociando valor, negociando nada, o objetivo deles, como eles compreenderam bem qual era o produto, o objetivo deles era justamente esse. Quando foi apresentado no programa, os sharks não estavam informados de nada, não sabiam de nada, só se basearam naquele pito de dois minutos, menos de dois minutos, que eu fiz a apresentação. Então eles não tinham informações nem sobre o Saturno, nem a meu respeito, nem histórico de nada, só aquilo que foi apresentado. Deu pra perceber que durante a apresentação, eles meio que davam umas cutucadas em você, principalmente a Cris. A Cris, ela fazia, ela fala, não, mas como assim, ah, é um fundo pequeno, tem 17 bilhões. É, muito pouco, né? Então, um dos motivos, então, um dos motivos de ter um valor pequeno é justamente porque as pessoas, elas... Se você coloca, por exemplo, o fundo do Bradesco, do Itaú, o grande banco, mesmo que eles tenham performances ruins, gestão ineficaz, como eles têm o nome forte por trás, as pessoas vão com base no nome, elas vão pela marca, elas não entendem o produto, elas não conseguem avaliar as características intrínsecas do produto. São poucas pessoas, por exemplo, o Felipe Miranda, o Amoedo, pessoas que conhecem bem investimentos, o Alexandre Learque Franco, pessoas que são, pegadês em economia, econometria, conhecem bem a área financeira, eles avaliam as características intrínsecas do produto. Aí eles vão se interessar pelo que o produto oferece de fato. As pessoas que não conhecem, elas dependem de que alguém faça análise por elas e vão confiar na análise ou de uma instituição ou de uma pessoa que eles acreditam que seja capacitada. No caso das instituições, muitas vezes não são capacitadas, mas tem um nome forte no mercado. O Bradesco, por exemplo, não tem, praticamente não vou criticar o Bradesco, mas assim, você não encontra bons fundos do Bradesco no mercado. Os melhores fundos que tem no Brasil são o Verde A7, do Luiz Stuberger, tem o do Pedro Damasceno, o Dinamo Kogar, tem uns quatro fundos. O Verde A7 é o único que continua positivo há mais de 15 anos. A maior parte fica aí, não dura 10 anos, não dura 5 anos, já fica negativo. Os dos bancos, 99,9% ficam negativos em menos de 5 anos. Então os bancos, eles são péssimos gestores. É, quase todos. Por exemplo, se você pega o Bradesco, ele existe há mais de 75 anos, o Itaú também. Qual fundo você conhece no Itaú, no Bradesco, que tem há 70 anos? 70, 50, 40, 30? Eles pegam um fundo que tem 36 meses de histórico, quase todos os fundos tem de 12 a 36 meses, que eles oferecem para os clientes de varejo principalmente, tem de 12 a 36 meses de atividade. Quase todos porque quebraram, então eles não têm histórico. Um dos pouquíssimos que tem histórico longo é justamente esse do Luiz Stuberger, que é o Everta 7, que é provavelmente o de melhores resultados do Brasil, dos fundos que estão estabelecidos dentro do Brasil. O Dino Bukogar também teve o Esparta, só que o Esparta ele tinha altos e baixos, parece que ele, não sei como é que ele está atualmente, mas ele chegou a ter um, entre 2006 e 2009, o Esparta ganhou um prêmio de melhor fundo do mundo de performance trienal. Ele teve 1.200% em 3 anos. Mas depois ele caiu, a performance ficou menos de 5, 10% ao ano, depois acho que até acabou, não sei se fechou. E você falava no pitch que o seu fundo performava 43, 47% ao ano. Naquela época, é, caiu para 29 mais ou menos, está em 29. O histórico dele, desde 2010, de agosto de 2010 até 2024, na pandemia teve um período ruim com o Sator. Com certeza, faz parte do jogo. Foi, de março de 2020 até dezembro de 2021, ele ficou ruim. Depois ele começou a se recuperar em 2022, está indo mais lentamente do que ele estava indo antes, então a performance média atual é 29%. Naquela época era 46, se eu não me engano. Na época foi 2017 o Shark Tank e a gravação. Então, naquela época estava bem melhor. Mas ainda com 29%, é mais do que o Buffett, por exemplo. Mais do que o Soros. O melhor investidor do mundo era o James Simons, que ele conseguiu em torno de 70 e... acho que era 79% ao ano sem descontar as taxas. Depois de descontar, ele cobrava 44% de taxa de performance e 5% de taxa de administração. Não tem nenhum fundo do mundo que cobra tanto quanto ele. Depois de ele cobrar essas taxas, ainda ficava 39% líquido para o investidor. O James Simons foi... Loucura, né? É. Desde 1982 até... Ele faleceu esse ano, o James Simons faleceu faz pouco tempo. Quer dizer, num período de mais de 30 anos... Ah, era o sócio do Buffett, né? Não, aquele do Buffett é o... Jim Rogers. Tudo bem. O Jim Rogers, né? Tudo bem. Você acha que algum Shark se arrependeu? De repente? Alguém te procurou depois? Eu acho que ninguém se arrependeu. Acho que eles nem procuraram se informar, porque eles não tinham informações suficientes, né? O Caíto, inclusive, ele deu uma entrevista. Se você ver a entrevista que ele deu no canal... Eu cheguei a pensar em gravar um react para o comentário que ele fez, mas deixei para lá. O Caíto, ele... Se você compara o que aconteceu no vídeo de fato e as declarações que ele fez, você compara, você percebe a quantidade de inconsistências que tem das declarações dele. Então não tem nem que gravar. Se a pessoa conhece o que aconteceu, não precisa nem fazer um react. Bem assim... Ele parece que ele ficou ressentido, porque ele se sentiu meio constrangido, porque ele fez a proposta. Eu recusei de uma maneira que ele achou que foi ofensivo, acho que não foi, acho que foi... Na verdade, os meus amigos acharam que eles foram ofensivos de não se interessarem pelo produto. Eu não acho que eles foram ofensivos porque eles não tinham conhecimento suficiente. Eu acho que o que houve, na verdade, foi uma assimetria de informação entre as pessoas que fizeram a simulação da produção. Tinha dois consultores de novos negócios, dois membros da produção e mais uma pessoa que eu não me recordo, que era talvez o diretor de alguma coisa que estava... Tinha cinco pessoas que fizeram uma simulação como se fossem o Shark Tank. E ficaram me fazendo perguntas com a intenção de que simulassem as prováveis perguntas que os sharks fariam. Mas foram completamente diferentes, porque eles tinham muito mais informação do que o Shark. Os sharks não recebem informação prévia, né? Eu acho que também tem o fato de que nenhum ali é do mercado financeiro. Você tem gente do varejo, você tem gente do ramo dos restaurantes, você tem gente... O Shiba estava lá na época? Estava, o Shiba foi antes do acidente, foi bem antes do acidente. Foi antes do acidente, né? O Shiba, que tem muito dinheiro, mas também não é do ramo financeiro, não tinha ninguém ali do ramo financeiro. Eu acho que isso seria indiferente. Eu acho que pouquíssimas pessoas... Talvez se fosse um dos melhores investidores... Por exemplo, no Brasil, quem são as pessoas que compreendem bem os meus produtos de investimentos? São ou matemáticos e físicos, ou pessoas de econometria expoentes da econometria, né? Por exemplo, o Felipe Miranda é uma pessoa que conhece... O Felipe Miranda, da Empiricus, é uma pessoa que conhece e valoriza muito o meu produto. O Renato Amoedo, que foi o primeiro colocado no mundo, no Erasmus Mundos, o Starship, é... Pessoas que conhecem muito bem a econometria, eles consideram as características intrínsecas do produto e avaliam o produto em si. As que não conhecem, e mesmo que se conhecem um pouco do mercado financeiro, também não conseguem avaliar corretamente. Ele tem que ter muito conhecimento, não só do mercado, mas principalmente de estatística, de modelagem matemática, e às vezes a pessoa conhece o mercado financeiro, mas não tem esse conhecimento mais técnico, né? Não, mas eu, por exemplo, assistindo o seu vídeo, eu falei, cara, como que ninguém se interessou por um negócio que promete um retorno de 43%? É, uma das... É surreal. Exatamente. Nenhum negócio, uma empresa, nenhuma empresa, se você montar em qualquer lugar do mundo, vai te retornar acima de 20% a 30% ao ano. A não ser que seja alguma empresa de tecnologia que ganha, sabe, exponencialmente, porque aí o valuation é, tipo, gigantesco, aí a operação é baixa e, tipo, é um aplicativo que o cara monta e tal assim. E aí são casos específicos, mas uma empresa que o cara bota 500 mil, que você pediu? É, 500 mil que trouxessem clientes, principalmente, porque 500 mil não faria nada. Quando eu tive que preencher aquele formulário, eles perguntavam, quanto você precisa para manter o seu produto? Eu falei, nada, não precisa de nada, o meu produto usa internet só, não tem funcionário, não tem custo nenhum, é custo praticamente zero. Foi o que eu coloquei no preenchimento. Quanto você precisa de valor? Não precisa de nada. Quero oferecer ao produto de graça. Aí explicaram que não podia, era necessário que colocasse um valor, né? E aí eu coloquei, só que devia ter colocado 5 reais, em vez de 500 mil, você vai ter colocado 5. O cara de 5 reais, ele tinha uma vantagem? Eu não me lembro, não sei o que eu... Esse cara do gel, ele é lá de Guarulhos, da onde eu moro. E a marca de gel dele até mudou de nome depois, porque cresceu e tal, mas na época que ele foi, eu lembro, a vantagem dele é que o negócio dele era muito objetivo, era muito fácil. Ó, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho... Minha oferta é essa e o meu produto é esse. Tipo assim, era muito mais palpável, entendeu? Era uma coisa muito mais objetiva. É, o meu era objetivo, só que ele é menos concreto, né? Ele é mais abstrato, talvez, e também exige um conhecimento muito maior da pessoa que vai entrar no negócio. Porque se as pessoas tivessem conhecimento suficiente, provavelmente teria entrado. Se tivesse... Se o Buffett tivesse... O Buffett eu não sei, porque o Buffett ele não conhece muito a parte mais... Se o Simons estivesse lá, provavelmente o Simons interessaria entrar. Ou qualquer pessoa que tivesse um bom conhecimento de econometria. Agora, eles não tinham conhecimento nem de econometria e nem... O ponto crítico, acho que foi essa realmente a parte da... Teve três pontos críticos na verdade. Teve... Quando eu recusei do Caíto, naquelas condições, eles acharam que eu fui ofensivo na interpretação deles e foi ofensivo com o Caíto. Gerou um clima tenso ali. Gerou. A Cris, ela, acho que umas oito ou dez vezes, ela ficou questionando. Ela falou, ah, é muito bom pra ser verdade. Eu falei, olha, só você entrar no site da... Uma das Big Four, que é a empresa que faz a auditoria, e você vai verificar os dados na própria empresa. Quer dizer, uma das quatro maiores empresas do mundo que estão fazendo a auditoria. Se você está questionando a credibilidade dessa empresa, eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é contratar as principais empresas pra fazer a auditoria, mas eu não posso, né... Mesmo assim, ela continua insistindo. Então, eu fiquei com uma impressão de que vem, através de um problema emocional, talvez, não sei. Mas a impressão que eu tive foi negativa. Ou então, né, rejeitaram o maior QI do Brasil na rodada de negócios. Cara, eu já participei de pitch de negócio já. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas ali o seu projeto estava bem claro. Pra quem, pelo menos, tinha que ter uma curiosidade a mais ali. Eu acho que faltou... É porque tinha dois objetivos. Um deles era a divulgação. Tipo assim, a divulgação pra mim estaria muito boa. Se não fechasse negócio nenhum, se fechasse também. Se eles trouxessem clientes, estaria ótimo. Se não fechasse a divulgação, também estaria ótimo. Então, no final, acabou tendo a divulgação. Pra mim, não foi ruim. Show de bola.